Não importa quais sejam os desafios que a família terá que enfrentar, a autossuficiência vai além da preparação do plantio ou da segurança. Enquanto a gente está aqui dando milho aos pombos, como eu bem disse, tem alguém aí fazendo alguma coisa, planejando algo com você, e se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Ser autossuficiente para a família é ter liberdade para fazer as próprias escolhas. Estar forte emocional e fisicamente para enfrentar qualquer desafio. A busca pelo desenvolvimento é algo eterno e nunca pode parar. Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia no recanto da família Cheez. Hoje é dia de trabalhar. Não tem jeito, né? Quem escolheu essa vida agora tem que trabalhar. É o seguinte, vamos ver se vamos para a cerca, tem as partezinhas dentro da casa que falta ainda. Estou curioso para ver se essa terra ali já está bem enxutinha, porque realmente choveu bastante nos últimos dias, ontem deu aquela chovida de novo. Talvez dê para fazer, mas está pingando bastante agora ainda aqui, sabe? Está uma acerração bem forte, a terra não está secando bem, sabe? Então vamos ver o que vamos fazer. Beleza? Bora trabalhar? Bom dia, Antônio! Onde é que já está? E aí, guri? O Gabi pediu! O Gabi pediu, daí tu já está recolhendo as tangerinas aí? Peguei! Peguei! Aí, o sol, agora são 7h20 já, o Tonico já está pendurado lá em cima no pé de tangerina. Peguei! Ó, ó gente, eu vou ter que tirar a medida dessa polia aqui, ó. Da polia não, dessa correia aqui, se eu quiser instalar a roçadeira. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fitilho aqui, ó, e vou medir assim, ó. Para saber o tamanho da correia que eu tenho que comprar. Não tem como eu chegar lá e dizer, ah, eu quero uma correia, né, mais ou menos desse tamanho. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vamos ver aqui, ó. É esse tamanho aqui que eu vou precisar. Vou cortar aqui, daí eu levo essa... É esse pedaço aqui que eu vou... Estou me ligando aqui. E olha aqui, galera, ó. Comprei um carro novo. Olha aí, ó. É, galera, sim. Taviana e a Vanessa aí foram para os Estados Unidos, abandonaram o sítio. Eles acharam que ia chegar aqui e ia só, tipo, botar uma semente de milho na terra e ia... Ia sair colhendo milho? Tá aí, ó, abandonaram. Deixaram até o carro para ele falar, João, pega o carro, assume aí que nós vamos embora para os Estados Unidos. Não aguentaram. Estou brincando, galera. Eles têm os planos deles. Deixaram o carrinho aí, vocês vão ver o Q-izinho aí, que nem o Taviano chama. De vez em quando ele vai estar por aqui. Eu botei o gelinho aqui para dentro, aqui, para ficar meio protegidinho. Enfim, o carro vai ficar por aqui. Vamos cuidar dele. O sítio ali em cima também. A gente está dando uma olhadinha, né? De vez em quando a gente passa por ali, dá uma olhada. As galinhas deles aí a gente soltou junto com as nossas ali. A gente desvermifugou elas. E aí trouxemos para cá também. Mas daí estão tudo soltos ali. Então está tudo misturado. E o carrinho está por aqui. Desejo sucesso para eles nessa nova empreitada. Nova não, na verdade, para eles já é uma velha, mas nessa nova fase, né? Que agora eu só quero... Só vou ficar olhando a hora que eles mandarem aquela mensagem assim. Nossa, que saudade do sítio. Que é gostoso, galera. Sítio assim, essa vida no... Sítio é bom. Mas eles estão lá viajando lá também, estão curtindo por lá. Espero que eles aproveitem bastante essa fase deles também. Beleza? Eu vou... Eu estou aqui, vou pegar esse negócio da correr aqui, que eu até... Eu estava até esquecendo aqui. Vou deixar isso aqui dentro do carro, que daí a hora que eu sair, eu já levo e passo lá no material de construção e pego. No material de construção. Na agropecuária, na oficina. Sei lá onde é que eu vou achar isso aqui. Beleza? Ó, galera. Eu vou botar os rodepézinhos dentro de casa agora. Só que é o seguinte, eu estou com essa... Com a serra de mão aqui. Eu estou sem a minha esquadrilha, vocês lembram? Eu estou com medo que quando se eu for fazer o corte com ela, ela vai derreter. Porque esse material derrete quando corta. Então eu vou tentar fazer um teste com ela aqui. E se ela não der boa, eu vou ter que pegar uma serra manual mesmo. Porque é só um cortezinho, dois cortes, três cortes, na verdade. Então dá para fazer com a serra manual, mas agora que eu lembrei que ela derrete. I guess I should feel sorry, but I for once still dream about those days, when we played. Cowboys and Indians, spun round and round in the rain. And then, rustle them big longhorns, all across the betterlands. Quem que passou o heavy duty? Eu e eu te comei. O Antônio que passou, galera. Heavy duty, tight bound. E o Gabinho está dormindo, por isso que eu não sou fome baixinho, né? Uhum. Agora vai para a tua aula aqui e o pai vai terminar de colar os outros. Depois eu tenho que passar o selante aqui para fazer o acabamento igual do outro lado. Olha, fica top. Aí, galera, olha só. Vocês viram que eu recebi isso aqui, ó, lá da JNACAL, patrocinador aqui do canal. Tem muita coisa maneira por lá. Inclusive, tá? Tudo que vocês veem aqui de tight bound, starret, que são os outros patrocinadores aqui, tem lá. Então, além de ter o cupom de desconto da família X, que está na descrição do vídeo, eles têm uma infinidade de ferramentas lá. Inclusive esse negócio aqui, ó. Que é um, tipo, um gabarito para a gente fazer corte angular e tal. E é o seguinte. Eu vou tentar usar esse cara aqui porque eu preciso fazer um corte aqui, ó. Preciso tirar essa pontinha aqui. E eu não quero usar tico-tico aqui porque eu não sei como é que vai dar o acabamento e tal. E eu também já quero testar esse negócio aqui. Nunca usei, galera. Depois vocês vão dizer aí, nossa, João, não era assim que eu usava, etc. Eu vi mais ou menos como é que era, como é que funcionava, né? Mas eu não sou um cara expert. Estou aprendendo. Então, vocês vão aprender comigo. Qual que é a ideia? É pegar esse negócio aqui. Colocar aqui. Prender ele aqui, ó. Com o dedão. E cortar. Fazer aqui um cortezinho aqui. Depois eu vou virar. Vou colocar aqui e vou fazer outro cortezinho aqui. E vamos ver se vai funcionar. Ele tem esses acessórios aqui que vem para colocar aqui. Porque isso aqui, ó. Ele é para fazer ângulo, tá vendo? Então, se você não tem uma meia esquadria, que eu não tinha, lembra, né? Para poder fazer, eu poderia ter feito com esse cara aqui. Esse tipo de corte que eu fiz aqui, ó. Esse corte aqui, ó, eu poderia ter colocado aqui, vindo com a serra aqui assim. Vamos tirar essa serra do pacote ali. E aí, eu podia ter feito isso aqui, ó. Ele ia ficar travado aqui, né? Ou aqui. Eu, como sou destro, seguraria com a mão esquerda e cortaria ele aqui. Na teoria, seria assim. Mas eu não vou fazer isso agora. O que eu vou fazer... Ih, travou o negócio aqui. E agora? Aqui, tem que soltar aqui, ó. Ah, galera, vem. Vamos lá, vamos testar isso aqui. Vamos ver como é que funciona? Galera, eu falei que eu não ia montar, mas eu montei, tá? Agora, vamos colocar esse tareco aqui. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. O suporte tá aqui. Tem dois lados isso aqui. Vamos cortar com o lado mais fino pra ver. Agora, vamos botar esse aqui assim. Vamos cortar com o lado mais grosso do serrote pra testar. Não. Mais fino mesmo. Aê! Ó, galera, ó. Óbvio, né? Tô aprendendo a lidar. Porque, na real, isso aqui, né? Ele seria pra uma peça menor, né? Não tão alta, né? Teria que ficar uma peça menor, porque daí o serrote entraria aqui dentro, ó. Aí ele trabalharia aqui dentro. Inclusive, em ângulo, né? Vamos ver. É, ó. Então, eu poderia fazer um ângulo menor, um ângulo que nem aqui. Ele tá pra cortar reto, né? Poderia fazer 90 graus. Aqui, né? Um ângulo mais aberto. É isso aí. Beleza? Vamos lá. Vamos lá instalar esse negócio aqui. Oi, gente! Ai! É frio, ó. Meu, tá frio. Aqui dentro, minha vida, tem que ter o fogo lá meio mal, tá? Sério? Tá com o outro ser quecedor aqui. Sério? Frio, frio. Então, ele tá nas atividades. O garguinho acordou da soneca. Acordou, né, amor? O garguinho acordou chorando. Ah, o quê? Ele acordou chorando. Sério, né? Ui, quase que ele pegou café. Sim, ligeiro. Mas isso aqui, será que não dá pra botar no 3 aqui? É o máximo. Sério? Ui. Tem que botar mais no meio da casa ali, botar mais pra lá, então. Papé colocado, depois eu vou passar o selante, né? Pra fazer o acabamento. Agora, vamos vir pra cá, galera, ó. Ontem, comprei essa válvula aqui, ó. Que é a válvula grande, tá? Lembra, né? Aquela válvulazinha pequena não deu ali, não coupe. Então, eu tive que comprar uma válvula maior. Agora, eu vou instalar essa válvula. Vou colocar já também esses limpeuzinhos aqui pra instalar a torneira lá embaixo. E deixar aqui tudo pronto. O sifão, tudo instaladinho pra gente poder usar a pia do banheiro. Porque nós estamos escovando os dentes na pia da cozinha. E aí, ele aqui vai estar... Vamos deixar prontinho isso aqui agora, beleza? Olha, gente. A válvula tá instalada, ó. Clack, clack. Aqui, o sifão tá por aqui. Depois, eu vou ter que passar ele por aquele buraco e colocar ele lá pra trás. Agora que vem a parte chata. Tem que tirar esses tampão aqui pra colocar esses caras aqui ali. Olha só, gente. Esse aqui eu consegui tirar, ó. Só que esse aqui eu não consigo. A chave não alcança lá dentro. Eu vou ter que tirar o móvel pra conseguir acessar o tampão e tirar esse aqui. Porque senão eu não vou conseguir trocar, não vou conseguir instalar. Eu vou ter que tirar o móvel, tirar a pia aqui, fazer a instalação, instalar de volta e botar de volta. Ô, trabalheira. Se os pedreiros tivessem colocado no nível do piso, né? Colocado um pouquinho mais pra fora, mas não. Botaram lá dentro, olha como é que vem. Aí mais a dimensão do móvel fica pior, hein? Tem que tirar tudo isso aqui. Oi, gente. O Gabinho já tá na cadeirinha, comendo o ranguinho dele. Almozinha, né, Gabi? É o seguinte, gente. Eu peguei essa ferramenta aqui, ó. Porque eu vou cortar aqui, ó. E aqui, ó. Vou tirar esse aqui, esse pedaço. Porque ele já tá colado aqui. Gente, essa aqui, ó, é uma oscilante. Ela é uma maquininha de cortar cabelo. Quer ver, ó? Vem aqui, Antônio. Eu vou cortar o teu cabelo. Ela parece uma maquininha de cortar cabelo. Ela fica oscilando. Olha a pontinha dela, como ela mexe pra lá e pra cá, ó. Quer ver? Eu nunca usei ela, galera. Vou usar pela primeira vez. Ó, tá vendo? Aí o que acontece? Pra cortar assim, ó, ela serve. Eu não consigo chegar com uma circular, nem com uma tico-tico, nem com uma serra sabre. E nem com uma serra copo lá, porque atrás não dá pra chegar, entendeu? Então, essa aqui é a ferramenta, ó. Isso aqui é uma oscilante. Essa que eu tenho aqui é da Bosch. E esse é o tipo de ferramenta que você encontra na JNACAL também, tá? E, ó, vamos lá. Eu vou tentar fazer o corte pela primeira vez ali. A minha ideia é cortar aqui. Cortar aqui assim. Cortar aqui assim, perto da lateral aqui. E cortar em cima aqui. Porque a alicate de pressão aqui que eu tenho, ó, ela não chega lá no final, porque ela bate. Ela bate com essa parte aqui na madeira, ó. Eu teria duas opções. Eu poderia cortar também. Meu, eu tive a ideia. Assim, ó, eu vou cortar aqui e cortar aqui com o disco, né? Pra poder chegar com ela lá dentro. Mas eu vou fragilizar a ferramenta. Daí não é legal, ó. A hora que eu botar a pressão, eu era capaz de ela quebrar. Ou até poderia cortar nesse sentido assim também. Mas daí não ia ser muito interessante. Eu ia perder a ferramenta. Então eu vou tentar fazer isso. Porque daí eu não preciso desmontar tudo isso aqui, que daria um monte de trabalho. E a água, pra instalar a água. E também já tá pronto o almoço, senão você vai perder o almoço também, né? Ah, é? Então tá bom. E eu tô com fome. Tô esperando você vir comer pra mim comer também. Então tá bom. Então espera lá. Vamos terminar isso aqui de uma vez então. Senão, meu Deus do Antônio, vai ficar sem comida. Aí aqui atrás, ó. Ela tem uma regulagem de velocidade. Que eu posso regular a velocidade de corte dela. Então eu vou botar aqui no 3. Tchau. 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 Galera, olha isso aqui, que da hora, olha aqui, ela saiu certinho aqui ó, saiu certinho a peça que eu cortei, ela vai oscilando e ela faz o rasguinho do jeito que eu quero, que legal isso, nunca tinha usado essa ferramenta. Vamos ver se agora ela vai chegar, agora vai embora, agora sim, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês onde ela não alcançava, olha ali ó, tá vendo ó, ela não alcançava porque batia na madeira, agora, tenho medo de espanar só, é gente ó, consegui tirar, óbvio que aqui ó, se eu tivesse caprichado não teria ficado esses rasguinhos pro lado aqui ó, mas de qualquer forma, muito legal galera, achei sensacional, dá pra fazer muita coisa, tipo coisa no cantinho, quando você consegue chegar com uma ferramenta, você vai com ela ali, e esses negócios aqui ó, essa ponteira aqui ó, ela tem vários formatos, tamanhos, e tu pode de repente até, É, meu, tem muita, muita funcionalidade aí pra esse tipo de máquina oscilante aqui, até pra tirar, por exemplo, uma massa que você tem na parede, se ela vai oscilando, vai arrancando a massa, então vamos lá, vamos instalar isso aqui porque tudo não tá com fome. Vocês lembram que ontem eu estava instalando a cozinha, a torneira da pia ontem, tinha uma questão ali que eu não sabia se ele tinha colocado certo a mangueira no lado quente, Essa aqui também, olha só, ela tem lado direito frio, lado esquerdo quente, aí como é que eu sei qual desses dois aqui é o quente e qual que é o frio? Vocês têm alguma ideia? O que que eu fiz? Eu peguei, assoprei aqui com o quente ligado, se eu assoprar aqui ó, ó, vou assoprar, tá passando ó, se eu passar pra água fria e assoprar, não vai? Ah galo é, inventei um novo sistema agora de teste, aí gente ó, tá ali os dois agora, conectado, agora vamos conectar, botar essa coisa aqui e vou conectar o sifão, eu acho que vai dar boa. Não, eu estava aqui, daí eu fui mandar um áudio aqui no WhatsApp, olha o que o Gabriel já fez em dois segundos, ele só catou assim, espalhou toda a sujeira aqui. Enquanto eu estava cuidando do Gabi aqui, a Daí já fez o prato pra mim, nossa, olha que vida, meu, que top. Prato pra criança, né? Não, que eu gosto gente, eu gosto de fazer prato pro João. Enquanto eu estava com o Gabi, a Daí já adiantou eu fiz o prato. Dois mais cinco fica quanto? Dois mais cinco? Responde a pergunta, não fica surlando na telinha, vai, responde. Dois mais cinco, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso aí. Tem duas laranjas, eu tiro uma, fica quantas? Duas. Uma. Ah, então dois menos um? É isso aí. Não, e olha só que legal, cara, esse pratinho aqui que a Daí escolheu aqui, cara, é muito fofinho, muito legal. Mas ficou isso nessas árvores aqui, parece que a gente, parece que tem um bagulho nesse prato. É, que ele tem uns desenhos dentro, olha que é tipo de, umas plantinhas, né? Nossa, eu vou comer isso aqui, tá muito delicioso. Tá saindo água, vamos ver se tá vazando, ai meu Deus, tá vazando. Ai, é aqui, ó, tá vazando aqui, ele não colocou direito aqui, ó, tá vazando aqui na torneira. Ô filho, tu vai lá, tem que fechar pro pai, porque tá vazando aqui, pai precisa desconectar ali. Qual é? Os dois, fecha os dois de volta. Olha aqui, ó, tá pingando aqui, ó. Ah, conexão que ele fez aqui, eu não conferi. Vou conferir agora. Gente, o vazamento tá aqui dentro. Eu já tirei esse aqui, coloquei de volta e ele ainda continua. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer agora. Eu vou inverter pra ver se o problema tá na vedação ou tá na rosca da torneira. Mas eu acho que se eu tentar reapertar, melhor ele vai. Olha só, gente, eu não tava conseguindo rosquear por aqui. Tava enfiando chave alicate aqui dentro. Quando eu tive a ideia genial de ver se eu conseguia soltar. Isso aqui, ó, eu soltei aqui a rosca, soltei a rosca aqui, ó. Consegui ter acesso aqui, ó. Eu consegui apertar aqui com a chave. Agora vamos ver se não vai vazar. Agora não é pra vazar, ó. Então ele foi lá abrir o registro pra mim. Que droga. Ainda tá vazando, gente. Ainda tá pingando ali dentro. Ó, tá vendo? Um pouquinho, mas tá pingando. Ó, aperto melhor aí. Deu certo, deu certo. Apô, eu quero pegar isso aqui. Papai, abre essa portinha. É muito maneira. Gente, instalado. Meu, que canseira. Cara, eu acho que eu tive que fazer umas 10 vezes. Abrir, fechar, abrir, fechar. Vê o que que tinha dado. Lavar a mão. Rosca, fala lavar agora, fala lavar. Ô, Gabriel. Não. Ai, ai, ai. Gabriel tá pegando minhas coisas aqui. Não pode, Gabriel. Desqueixar. Jogou no chão. Pega o papel higiênico. Pega o papel higiênico. Deixa eu conferir. Dá uma conferida, mas tá tudo molhado aqui. O chão tá molhado, tá tudo molhado. É porque é na minha mão. Tanto vazamento que deu. Agora, a princípio, pode tá tudo zerado, galera. Eu vou colocar aqui no quentinho. Só o tempo de irar agora. Vê se o quentinho tá funcionando, Tim. Tá quentinho. Tá quentinho agora também? Uhum. Ufa, viva! Mais uma obra concluída. Deu lado quentinho. Uhum. E ful. Ó, gente. Esse aqui é uma outra lâmina que tem, ó. Que eu falei que é pra essa osciladora aqui, sabe? Essa aqui ela já corta diferente, sabe? Tipo, já faz um corte diferente. Mas lá também. Isso, volta, volta, volta. Vai, vai. Parela, 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 parela. Opa, opa. Louco, pisou na vó. Vamos, 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 vamos. Não para, não para. Levanta e vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. No meio das botas. No meio das botas. Parou, parou. Voltou pra cá agora. Volta, volta, volta. Boa. Boa. Vai, vai, domina. Chutou, para ela e volta. Isso. Cinco. Já deu cinco. Continua. Boa, vai. Opa, tem que mirar melhor, hein? A mira tá meio ruim. Vamos lá, continua. Não para. Aí, galera, ó. Chegou o dia de ir lá colher. Vamos lá ver como é que tá a batata doce. Eu acho que tá chegando a hora, hein? Deu pra dar uma brincadinha ali com o Antônio, de bola com ele. No final do dia agora, né? Eu ia começar a socar os palanques aqui, que eu acho que hoje deu um sol de tarde. Amanhã tava bem fechadão, assim. Mas de tarde deu um sol forte, né, mano? Daí a terra já tá enxugando bem. Mas eu acho que amanhã, amanhã já vai dar pra fincar o resto dos palanques que falta aqui, ó. Falta daqui lá na frente, lá, ó. Daí já vai dar pra terminar. Acho que amanhã eu já consigo fincar, de repente, aqui todos esses palanques. Depois de amanhã eu já começo a botar as tábuas aí. Daí como hoje não vou começar isso aqui. E aí também foi o dia inteiro quase lá, galera. Meu, só naquele vazamento lá. Nossa, eu tomou um tempão ali. Deu uma hora e pouco, uma hora e meia ali, só naquele vazamento. A gente vai agora lá ver se... Vamos ver como é que tá as batatas doces. Que eu acho que já deve tá na hora já. Aí, galera, olha só o tamanho da lavoura de batata doce. E aí, filha? Eu tô procurando uma cavocadinha. Olha aqui, olha aqui o tamanhão. Olha o... Primeiro tira a rama, né, amor? Olha o tamanhão. Tá linda, né? Hoje nós vamos ver se teve lugar que já começou a se expandir. A gente... Aquela lá eu plantei antes, né, amor? Lá tá mais velha. Deve tá umas duas semanas mais velha do que essa daqui. Então vamos cavocar mais ou menos aqui pra ver o que que vai dar. Isso, puxa um pouco aí. Tira as rama. Não, não cavoca. Só puxa as rama de cima assim pra gente ver. Meu, olha aqui. Tem batata doce até aqui, ó. A coisa dela, ó. Quem planta pra vender diz que até corta as rama assim pra ela engrossar, né? Meu, aqui tem de riveria, né? É mesmo? Olha isso. Não fica metendo a mãozona assim, ó, pilantrinha. Deixa o pai puxar aqui, ó. Dá licença. Vai lá, vai pra trás. Aqui eu consigo fazer. Eu já fiz um caminhãozinho pra gente começar. Olha aqui, ó. Aqui é um valo e aqui é o valo, ó. O mochão tá aqui no meio, ó. Então vamos... Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Essas rama aqui, ó. Acho que nós vamos só quando, tipo, tiver ali umas duas na finaleira ali. Que daí a gente guarda pra replantar, né? Por enquanto, essas aqui nós vamos... As vacas aí, eu gostar disso aqui, né? Vamos levar lá pras nossas vaquinhas. Dá pra gente comer também um pouco. O quê? Refogada. Igual, tipo... Refogar brócolis, refogar... Aquele do Popeye, sabe? Spin-up? É, bem boa. Sério? Então tá bom. Então depois tu refaga um pouco pra nós ver. Aqui, ó. Aqui já dá pra ver, ó. Vamos ver aqui. Isso é o mais perto que eu quero ver. Olha aqui, olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vamos dar uma cavocada em volta dela aqui, ó. Olha aqui. Opa! E aí? Quer tirar a primeira? Cavoca aí e tira a primeira. Opa! Olha! Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver. Não, nós podemos sujar a mão mesmo. Pode, claro que pode sujar a mão. Tá na roça, não sujar a mão daí, não. Olha aqui, eu achei isso aqui, ó. Vai, olha. Cavoca aí. Ai, essa ideia é uma pazinha. Hã? Essa ideia é uma pazinha, né? Uma pazinha aqui ia ser bom, né? Eu vou lá buscar, tá perto. Eu vou lá buscar o meu bom. Vai lá, vai lá buscar. A terra não fica airada, né, cara? Ah, a terra tá super fofa. Olha aqui, parece que ela não compactou, né? Vamos ver essa aqui, ó. Deixa essa aqui pro Antônio cavocar ela. Não, mas ela vai pros lados. Olha aqui, ó. Vamos dar uma explorada aqui. Vamos ver o que que vai dar. Olha ali, olha ali um tatu, ó. Cavamos um... Achamos um tatu cavando na nossa horta. Olha aqui, ó. Aqui a gente achou umas. Eu achei, achei uma. Achou uma? Eu acabei de achar, que eu não tinha achado. Ele achou, olha aqui, ó. Mas algumas a gente achou nesse aqui, mas não achou muita, não. Eu achei que ia estar maior, mas já dá pra matar a fome de um meio hômeda. Eu vou fazer fritinho, né? Hã? Eu vou fazer frito e cortado. Que calor. E aí, tá conseguindo cavocar aí? O que que é chovinho? Uma joaninha. Uma joaninha e o que mais? Uma batatona. E eu já quero pegar no fundo. Olha essa. Parece uma bunda e um coração, meu. Aham, depois... Olha! Essa é a maior até agora. Caraca! É um rinoceronte. Tamo achando. A gente começou aqui, tamo vindo cavando e procurando. Ah, vamos dar mais umas cavocadas aqui, vim. Ó, aqui que eu tô... Eu tô indo cavocando assim, ó. Olha ali, olha ali, olha ali. Eu raspo por cima. Vai lá, vai lá. Vamos ver se vai vir uma boa. Embaixo, embaixo, tamo. Não, cara. Espera aí. Vai, vai, vai. Eu sou um arqueólogo. Marqueólogo. Na verdade, tu é um... Tu é um agricultor. Opa! Opa! Mais uma boa, hein? Ó, aqui, ó. Marminho, ó. Parece um... Parece um remolver. Era isso aí. Vamos ver agora o que que sai aqui. Ali embaixo tem umas ali. Olha, olha. Acho que ele tá vindo. Olha lá, cavalo. Mas não me dá... Chate. Ah, eu tô cortando que às vezes ela fica com raiz. Do dado. Não é, hein? Onde está o monte, o senhor falou? Tantinho, mas aparecendo ali, ó. Ih, pai cortou elas. Duas... Pra baixo tem três. Isso. Ainda começou a aparecer uma aqui. Opa! Opa, uma grandona. Para aí, tem mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Opa! Aí, ó. Opa! Isso é uma beterraba? Parece uma beterraba. Ó, gente. Um, dois, três metros. Vamos ver agora quantas deu nesses três metros. Ó, galera. Esse aqui é o tanto que deu naqueles três metrinhos. Mas eu acho que não tava bem no ponto ainda. E eu acho que ela vai ter que ficar mais, hein? Mas nós conseguimos um batatão aqui. Esse é grandão, né, filho? E vamos levar tudo isso aqui pra fazer frito. Vamos, vamos. Vamos fazer uma fritada lá agora. Parece que eu sou fã de peixe. Vamos fazer uma fritada de peixe. Cara, que legal. Esse é o sonho. Não, gente. Não parece real, né? Não. Você frita as maiores, as menores. Eu deixo pra fazer sopinhas aí. Eu, por exemplo. Gente, quem assistiu aí na sofrência aqui, que eu batalhei pra poder deixar essa roça de batata aqui da hora. Foi vários e vários dias. Juntei mato por mato. E agora tá aí, ó. Que maneiro. Essa é a colheita, ó. Óbvio que talvez vai ter mais, né? Deixando mais tempo ela vai ficando maior. Mas já é alguma coisa. Já deu pra ver que tá dando certo. Esse é o caminho, né? Não basta a gente só querer também tudo perfeito. O importante é que esse é um sinal de que esse é o caminho. Vamos continuar aqui nessa lida aí que o futuro nos aguarda. A autossuficiência tá deixando de ser só um sonho pra começar a se tornar um pouquinho e um real, sabe? Então é isso aí, ó. Ai, que legal, galera. Tô muito feliz. Muito doido. E outra, gente. Por favor, deixem aí como é que a técnica que vocês usam que eu sei que tem muita gente que colhe batata doce, hein? Qual é a técnica que vocês usam pra colher ela da melhor forma possível? Porque ou se é assim mesmo, tem que ir cavocando, ir procurando e por aí vai. Porque no feijão lá, no feijão, depois que eu fui descobrir que eu tinha que colher o pé inteiro, né? Então, mas não faz mal. Aqui vai ter bastante batata ainda. Quando eu ver os comentários de vocês, ainda vai dar tempo de eu colher um pouco ainda com as técnicas de vocês. Essa batata aqui a gente pegou do vizinho. Então, não sei se ela vai ser boa ou não. Ele disse que era legal ali. Eu não sei, né? Como é que é? Cada um tem um gosto. A gente gosta de uma batata mais aguada, outros gostam de uma batata mais seca. Então, vamos ver se isso aqui vai ser o nosso gosto. E no mais, é isso, ó. Ai, que legal. E muita batata, galera! Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, que eu lavei a câmera. Aquela câmera estava imunda, mas olha aqui. Batatas doces! Agora eu estou me sentindo o cara. Olha ali, ó. Feijão, batata doce, milho e por aí vai, galera. E o trabalho não para no sítio! Vai, vida! Estou provendo... Não, deixa eu fazer. Eu sempre quis fazer assim. Estou provendo o alimento para a família. Que legal! Vai, é de frito para mim! Ah, é? Ai, ai, vamos fazer lá. Vamos fazer fritinho. Vem no meu colo. Vem! Vem no colo. Não, ele falou a batata. Ele quer pegar a batata. O que você quer? Ele quer pegar a batata. A batata? Mas a batata está lá dentro. Ele quer pegar uma batata. Dá uma para ele aqui, mãe. Uma batatinha. Ele quer a batata. Uau! Olha aí, está aí a rama da batata. Vamos levar lá? Vamos levar lá para ver se as cabras comem, se as galinhas vão comer. E as cabras se trancaram no galinheiro. Será que eles vão comer a rama da batata doce? Ah, a gente está comendo. A gente está comendo. Está comendo de mim? Ah, ela está comendo a folha. Ah, que coisa boa. Nós podemos dar para ela. Nossa, mas isso aqui está uma bagunça. Eu vou ter que ajeitar isso aqui de novo. Fazer um tratadorzinho diferenciado agora para nós botar essa rama de batata doce para elas. Olha ali, está comendo. Vamos para comer a câmera. Sai. Olha que é milho, né? Está comendo a folha da batata doce. Vamos ver se as galinhas vão comer também. Olha aqui. Essa é a melhor batata do mundo. Meu Deus, acho que deve ter ficado muito boa. Eu nem provei, filho. Foi a primeira provada. Olha aqui, olha. Muito boa. Vou levar para o Gabinho agora. Dá para ele, você? Você que colheu e você que... Está bem boa. Vai comer, Gabi. Hum, a primeira batata do Gabinho, do Cíntio. Viu boa? Bem boa, não é? Olha só, gente. Piquei aqui, está vendo? Piquei todas as batatinhas. Algumas, cumprir. Vou fazer no formato diferente. E daí aqui eu não tenho... Isso aqui, gente. Eu coloquei banha e a frigideira nova, estreando ela para a fritura. E daí eu vou fritando até ficar assim. Deixa eu mostrar aqui, olha o Antônio. Tem um isoto aqui para ele. Olha aqui, olha. Fica assim, bem douradinho. É assim que você gosta, né, filho? Eu vou... Olha o sol entrando aqui, gente. Esse horário. Colocando aqui, olha. Só está faltando uma para a comunidade. E essa é a dança, né, amor? Eu lembro que quando eu era pequeno, era... Cara, eu tinha o tamanho do teu tamanho. Quem fez para mim uma dessas aqui foi o Marcelinho, que era um funcionário do meu pai. Ele fez uma... Aham, ele fez um... Ele fez tipo uma... Era tipo um fuzil, um fuzil de assalto, assim. Ô, pai. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Dá, dá tempo. Vamos dar uma melhorada nela. E olha aqui, olha. O que é poupou, olha. Olha o seio dessa daqui, olha. O seio tipo uma faquinha. Segura aí, vamos ver. Zé, Zé. Zé. Zé, Zé. Não, ela está se bobeando aí. Não, é que eu estou com um casaco aí e ele vai para a frente. É difícil. Mas tem que ir, vai. Você consegue. Isso. O pai está segurando aqui para ti, vai. Não, vai se for. Sempre para fora. O acabamento ficou ali. Aqui, agora falta esse ladinho aqui, olha. Não, pai. Olha, é aqui. Não, aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, em que perto de onde é o gatilho, olha. É feito até o final. Não, não. Me conta aí como é que eu mando. pia no banheiro. Ai, meu Deus, gente. Ai, eu tomo as coisas no lugar. Ainda falta uma prateleirinha para pôr o negócio. Mas, gente, tem água lá dentro. Imagina, sair do banheiro, fazer xixi e lavar a mão. Acho que vocês me entendam, né? A gente tinha que ir fora de casa lavar a mão. Daí, nos últimos dias, a gente estava lavando na pia aqui. E agora... Já era uma evolução, né? Mas, meu, agora está normal, né? É, parece que a gente consegue pensar em outras coisas, sabe? Tipo, claro, falta decorar algumas coisas, né? Sair essa mesa daqui para vir as banquetas, a cama. Mas, sabe aquela... Ai, nós não temos uma mesa, né? Um lugar para sentar para comer. A gente senta no sofá, hein? Não, mas isso daqui a pouco está resolvido. Galera, que satisfação poder colher as batatas. Gente, nós estamos até agora. Essa foi a parte mais legal do dia, assim. Sem dúvida. Nossa, ir lá colher a batata foi incrível, né? Saber que, assim, tipo, a batata doce, o aipim, o leite da vaca, a manteiga, essas coisas vai ser o principal alimento para a gente, além da carne do bicho. A gente mal colheu a batata doce, a ideia já está falando do queijo da vaca. Mas sabe que quando você faz uma coisa e, tipo, cara, é real aquela quantidade que tem ali, vai nos suprir por bastante tempo. Os animais, tudo, sabe? Eu não sei, mas, assim, ali eu chuto entre 4 e 5 quilos que deu ali aquela batata em 3 metros. A gente considerar que lá deve ter, sei lá, tipo, um corrido, assim, 1, 2, 3. Cara, deve ter uns 60 metros de canteira, assim. Imagina, a gente colheu 5%, 5 quilos, vamos botar 5 quilos para facilitar a conta. A gente deve ter ali pelo menos uns 100, não, tem mais. Tem mais. Deve ter uns 150, 200 quilos de batata doce ali. Para um ano, isso dá 10 quilos por mês. Não, não uso tudo isso. Imagina, 10, 12 quilos por mês, se a gente conseguir consumir 6, 7 quilos por mês, consome. É, a gente tem ali batata. Juntos com aipim, daí. É, mas, assim, eu diria que ali tem, assim, para a gente suficiente e ainda vai sobrar um 30% ali para dar para familiar para os bichos também, né? Porque os bichos, se a gente aumentar as coisas ali, tipo, querer ter vaca, querer ter essas coisas, elas comem, né? As ramas ali, as cabras comeram as folhas. Aham, é bom. Foi muito legal. Ah, que sensação boa, né? Estou esquentando uma aguinha para fazer um chá. É. Vou ler, daí vamos dormir depois. Então tá, galera, importante a jornada. Coma toda a salada. Divirtam-se, cuidem dos seus. E a gente se encontra amanhã. Valeu, se gostou, compartilhe. Se assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Casa pronta e batata na mesa para a gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. Porque aqui dentro está praticamente zerado. Vocês viram, né? A alegria do Antônio. Gente, ele ficou muito feliz. Meu Deus. Te curtiu. No próximo episódio. Terminadinho. Tudo socadinho. Cara, acabei de receber uma mensagem que chegou às cadeiras, às banquetas da nossa cozinha. Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios. Tchau, meu Deus. O que é isso?